Bom dia, 5 horas da manhã, uma pequena trip de bike, bora! Partiu, viagenzinha de bike, nós vamos para as montanhas capixabas, fazer um pedal diferente, nos divertir um pouquinho com a bicicleta, vambora, partiu, castelo! Paradinha básica, tomou aquele café da manhã, no meio da estrada, friozinho bom, vambora, daqui a pouquinho a gente para, o pedal, um passeio muito bacana, visual bastante interessante, daqui a pouco a gente está chegando. Estamos quase chegando, o nosso pedal do forno grande, um pouco de nuvem lá em cima, mas vai dar tudo certo. Olha que lugar bonito, você não, é o lugar. Eu sou o mais bonito, eu quem feito na rua. Oh meu Deus do céu! Bom pessoal, hoje a gente está nos cartões postais do Espírito Santo, a gente está na região de montanha, perto de Pedra Azul, entre Vendanova e Castelo. Vamos fazer aí um pedal que é mais leve hoje, um pedal que tem paisagem, e paisagem muito bonita, você pode fazer com distâncias longas ou com distâncias curtas, a gente fez um pedal, vai fazer um pouco mais curto, tem gente que sai lá da Pedra Azul e vai até o Porto Forno Grande, que é onde a gente está, o Parque Estadual do Forno Grande, e é um pedal que vocês vão se divertir com as trilhas e vão curtir muito o visual. Um visual muito louco. Você vê aí, ó, Daniel carregando miojo. Não, já conhece tanto de comida que a gente trouxe, que dá para fazer o pedal da volta do forno grande. Um pendimento, cara. A subida, ela é inclinada, mas é agradável, porque o clima é bastante agradável, a gente fica ouvindo o barulho da água correndo aqui do lado. É aquela sensação de liberdade. Esse caminho aqui, o pessoal da comunidade aqui, de Tachiche, faz a Via Sacra, e aí você vai ver, de onde o percurso tem algumas cruzes. E aí quando chegar lá em cima, vão ter várias, e cada ano que eles fazem, eles colocam uma cruz lá em cima, porque eles fazem o caminho todo carregando uma cruz. Bom, o macete no pedal, sempre deixa alguém na sua frente para poder abrir as porteiras. Está filmando? Claro que eu estou. Vamos subir, hein? O nosso aqui, não é difícil, difícil, mas é uma subida ínglime e constante. Estão o tempo todo subindo. E aí, Rian, em Sunny, te passa por aqui? Porra, fácil. Nossa, é meu sonho. Irado o lugar. Mandaram bem. Isso aqui é a Escócia do Estúdio de Santos. E, Lu? É. Todo combinandinho. Óculos combinandinho, olha lá. Você viu, né? Está dando um tempo, porque as meninas estão vindo aí. A gente vai aguardar um pouquinho aqui em cima, enquanto elas não sobem. Vou evitar e curtir o visual. Rapaz, vou descendo, olhando para ver se não tem cocô no meio do caminho. Lugar bonito. Não, verdadeiro campo minado. Aqui, se não andar prestando atenção, vai voar os negócios na sua cara. O que que eu vi? Assustou com a parada? Bom dia, bom dia. Aqui que desce? Bom, chegamos num dos lugares mais bonitos daqui, que é o Cruzeiro do Caxixe, visual surpreendente. . . . . . . . . . O que é isso? O que é isso? Bom dia, bom aqui tem outro ponto, é uma casinha lá embaixo, não sei se vocês estão vendo, dois foram, o resto não quer ir, vou lá, vou lá conhecer, não conheço ainda, vambora. Ele só está com receita de descer e tem que subir tudo, bacana, não é suave não. Luciano, é para cima, perdido. Bom, a gente está quase chegando, esse pedaço aqui é aquele que o Luciano falou, as sete cruzes. A gente está aqui onde termina a Via Cruzes, se você depois olhar, a gente vai mostrar ali de frente. Cada cruz dessa tem uma data, acho que tem em 2014, 15, 16, 17, 18, 19, acho que 2020 não vai fazer por conta dessa pandemia. Descemos tudo isso aqui, chegamos até aqui que tem um visual para o outro lado, para o lado de castelo, que é muito bonito, é uma formação rachosa muito bonita. Lá naquela ponta, onde a gente estava agora há pouco, a gente subiu ali tudo e desceu até aqui. A galera é doida para subir, mas chega em um grau de segurança só. 2016, 2017, 2018, cada um de um ano. 2016, 2017, 2018, 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 2018 Luciano, 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 fica na minha frente Tadinho, moço Tá com medo aí, Coren? Eu não tô com medo não, tô aqui Se você ver onde é que o coelho subiu Subi pra filmar O problema é que o boi falou com a vaca ali Aí de repente o boi veio Lembrei logo daqueles vídeos do Instagram Quero virar meme de Instagram não Agora parte boa, descer E aí E aí Tem que parar, banir roupa no... Eu pulei Eu pulei um Ô Lu, faz assim ó É ruim hein? Cheio de bosta né? Não, Deus me livre Que lia que você me enfiou hein? Não, Deus me livre Não, Deus me livre E aí Não, Deus me livre Bom galera, lugar maravilhoso Muito bacana, estou muito feliz De ter vindo aqui conhecer Eu realmente não conhecia É um pouco distante, então a gente sempre fica Com aquela preguicinha de vir e tudo mais Acabei indo Nos dois pontos que tem aqui Não me arrependo nem um pouco Acho que vale a pena, a gente não sabe quando Que vai voltar novamente Então valeu super a pena A descida, muito divertida Também apesar de ser estradão Ela é bastante divertida Bastante rápida E o visual nem se fala